A partir de agora, você vai viajar com Lara Kertz no Metrópole Turismo. Viaje com o Metrópole Turismo pelas ondas do rádio. O turismo agora levado a sério. Metrópole Turismo, portão de embarque 101,3 e boa viagem. 10 horas, 3 minutos, bom dia Lara Kertz. Segundou, Cláudio Sacramento, mais uma semana de trabalho. Hoje eu estou de máscara, porque tem visitantes no nosso estúdio. Hoje é entrevista presencial e nós estamos aqui para conversar com você. Nessa semana de muito trabalho, a última semana útil do ano, diz o povo. Mas não é bem assim não, meu irmão. A gente está aqui firme e forte até nada. Para a gente não, não é assim não. Então a galera me diz, essa é a minha última semana útil. Eu falei, porra, que hora? Para a luz, né? Para a gente não. Como diz o Duval, que galera é essa, meu irmão? Que já está querendo tirar férias. Olha só, a gente está começando 13 de dezembro de 2021. 10 horas e 4 minutos, 25 graus na capital baiana. E nós vamos falar de turismo aqui de 10 às 11. E eu quero convidar vocês. Antes de anunciar meu entrevistado e a pauta de hoje, vocês sabem que toda segunda-feira a gente tem o Boletim do Turismo, que é uma apuração das principais notícias de turismo que aconteceram na semana anterior. E essas informações são compiladas por Gabriel Amorim, jornalista aqui da Metrópole, que é focado também, dentre outras coisas, nessa história de buscar coisas sobre o turismo para comunicar a gente. Então eu vou começar dizendo que essas informações são referentes ao período de 6 a 12 de dezembro, ou seja, desde ontem, da semana passada até ontem. Uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Luiz Roberto Barroso, determinou neste sábado 11 a obrigatoriedade de comprovante de vacina para viajantes que chegarem ao Brasil. Glória, Deus, aleluia. Segundo a decisão, estrangeiros sem comprovante vacinal não entrarão no Brasil. O ministro argumenta que monitorar a quarentena de milhares de viajantes tornaria a situação fora de controle e traria mais risco à população brasileira. Atualmente, uma portaria do governo exigia para o estrangeiro que chegasse a Salvador o comprovante da vacina ou, alternativamente, quarentena de cinco dias seguido de teste negativo para o vírus, antes de ser permitida a circulação em território nacional. Então, está definido que, para entrar no Brasil, turistas estrangeiros deverão apresentar seu comprovante de vacinação de duas ou três doses, depende da situação. Entre os 25 maiores aeroportos do país, o internacional deputado Luiz Eduardo Magalhães, em Salvador, foi o único que registrou saldo negativo quanto à movimentação de passageiros entre 2010 e 2019. Estamos falando de um período antes da pandemia. O fluxo de transporte aéreo caiu 11,8%, passando de cerca de 7 milhões de pouso para pouco mais de 6 milhões de pessoas transportadas anualmente. Salvador perdeu quatro posições no ranking nacional de movimentação aérea, caindo do quarto para o oitavo maior movimento do país. A capital também não tem mais o maior fluxo de turismo do Nordeste, espaço agora ocupado por Recife, que teve um aumento de 46,3% entre 2010 e 2019. E aí, a culpa é de quem? Nossa. Nossa, do trade, do turismo estadual, da gestão estadual, e que é a quem eu atribuo essa maior responsabilidade por falta de investimento nessa capacidade importantíssima que é a atividade do turismo. E, enfim, eu acho que é um pouco de tudo, mas é isso aí também. Salvador saiu da prateleira, a Bahia saiu da prateleira durante um período muito grande, quem discordar de mim aí pode entrar no ar para contestar, mas eu acho que quem não é visto não é lembrado, e o turismo do Estado não é valorizado, do Estado da Bahia não é valorizado com o potencial que aqui tem e oferece. E aí, claro, a galera vai dando bypass na gente. Recife aprendeu a promover, a divulgar, o Nordeste aprendeu, o São Paulo aprendeu, todo mundo vai aprendendo e vai fazendo. Eu espero que agora, com a Bahia estando hoje num dos destinos mais desejados do turismo, para o turismo no pós-pandemia, que a gente saiba aproveitar essa oportunidade para fomentar e mudar, reverter essa situação nos próximos 10 anos. Vamos seguir. Com o objetivo de melhorar e atender a demanda do mercado, a Delta voltou atrás na decisão de voar entre a Atlanta e o Rio de Janeiro a partir de 18 de fevereiro. Com isso, a volta da empresa ao Rio Galeão fica sem data confirmada. Segundo a empresa, a rota da Delta entre a Atlanta e o Rio está atualmente planejada para retorno de operação entre o dia 22 de fevereiro até 24 de março. O México decidiu suspender temporariamente o acordo de revogação dos vistos, em passaportes comuns que isentava a proibição de brasileiros apresentarem vistos e autorização para entrar no país. Desde o último sábado 11, o brasileiro que chegar no país por via aérea deverá mostrar uma autorização eletrônica, enquanto quem chega via marítima, cruzeiro, por exemplo, ou terrestre, deverá mostrar um visto físico. A Latam retornou suas operações para Orlando, Milão e Londres com mais de 90% de ocupação na média de voos. Com isso, a companhia encerra 2021 com 19 destinos internacionais já reestabelecidos com voos diretos para o Brasil. Além disso, a companhia já reativou rotas para o Rio de Janeiro e Santiago com quatro voos semanais e pretende retomar a rota São Paulo-Punta do Leste a partir de 6 de janeiro de 2022. Mas nós que já tivemos um voo da Latam direto para os Estados Unidos, não estamos aqui nessa lista e a gente espera que o governo estadual, municipal e a VANCY estejam trabalhando aí para que a gente volte a ter uma ligação direta com os Estados Unidos desde Salvador. Mas vamos lá, porque hoje a gente recebe aqui no estúdio o professor e querido amigo já, Murilo Melo, e a gente vai contar para vocês um pouco sobre a história da Chapada Diamantina. Murilo tem feito estudos aprofundados sobre destinos no interior do Estado. Ele já veio aqui para a gente contar um pouco sobre a história do cacau e da produção econômica, turística, do destino Ilhéus, não é isso, Murilo? E hoje, nessa oportunidade, a gente assumiu o compromisso de falar sobre outros destinos que ele estuda de maneira aprofundada. Então, hoje, ele está aqui com a gente para conversar sobre a história, sobre a riqueza da Chapada Diamantina e eu quero convidar vocês aí a virem junto comigo. Mas antes, Cláudio Sacramento, quem quiser participar do programa da gente, faz o quê? Liga para a gente, então. O telefone é o 35055000, o WhatsApp é 981553258. Estamos também ao vivo pelo youtube.com barra portal Metron e não esqueça do nosso aplicativo. Baixe o nosso aplicativo agora e também não esqueça do like no YouTube. Exatamente. E lembre que o nosso aplicativo é gratuito em celular Android ou iOS e você pode, claro, participar lendo, ouvindo, mandando mensagens e assistindo a gente. Lembre também de seguir grupo.metrópole no Instagram e acompanhar também as nossas notícias por lá. Professor Murilo, muito bom dia, obrigado mais uma vez por você estar aqui com a gente. Um prazer enorme. Chapada Diamantina, que a gente veio hoje aqui contar sobre essa história da Chapada. Mas não dá para a gente começar esse programa falando de Chapada sem falar da situação que a natureza, a pressa que a natureza tem nos pregado aí em todo o sul do estado e que atingiu também a cidade de Lençóis. Eu recebi imagens e vídeos de amigas que estão por lá, ou que passaram por lá, ou que receberam vídeos de lá mostrando o que aconteceu em Lençóis, que é a principal cidade da região. Quando não é fogo, é água, né? A natureza está chateada, é isso com a gente? Pois é. A água especificamente, a gente pode culpabilizar a natureza. O fogo nem tanto, né? O fogo tem anualmente, principalmente nessa época do ano, fogo, né? Outubro, novembro, há anos e anos e anos e anos, décadas, passam décadas, o fogo acontece, a gente sabe os principais motivos que é a ação humana, né? Extração de determinados tipos de minérios. A água, não. A água a gente pode culpabilizar se é que existe uma culpa da natureza, né? A gente que foi ali e construiu uma civilização ali ao lado, mas a situação foi calamitosa no centro de Lençóis, o rio que corta Lençóis é o rio Serrano, né? Ele subiu e transpôs a ponte ali de Lençóis, né? Acho que os que conhecem Lençóis é cartão postal ali, aquela ponte de entrada e aí chegou até os pés da igreja, eu acompanhei diariamente tudo que estava acontecendo, não estava lá esses dias, mas amigos, né? Pessoas que têm páginas muito significativas na Chapada me deixaram por dentro aí. E foi uma situação ontem que deu uma melhora, eles deram uma... E é engraçado que essa coisa da água, né? Como o equilíbrio da natureza é de fundamental importância, porque algumas regiões do interior do Estado viviam uma seca absurda, com barragem secando, inclusive, e se pedindo, né? Meu Deus, eu vejo aí as pessoas no sertão brasileiro, no Nordeste, apelando pela chuva, para que a gente... E aí eu vi uma pessoa postando também a situação de uma barragem perto de Piritiba e ele comemorando isso. Mas, por outro lado, muitas pessoas passando por dificuldades. Eu vi no Instagram do governador Ricosta, inclusive, os bombeiros de madrugada resgatando famílias de dentro de suas casas, levando para abrigos, a resistência do cara de sair de casa. E o bombeiro explicando é a vida da sua família, você precisa sair daqui, está perigoso. O Brasil inteiro se mobilizando, a Anivete Sangalo fez campanha, a Astrid Fontenelle fez campanha, todo mundo se mobilizando a ajudar. Eu fiz uma contribuição, postei no meu Instagram também. Então, enfim, a gente sabe que é uma situação difícil, mas aquela coisa do equilíbrio da natureza. E o Brasil não tinha essa desordem da natureza, né? A gente não via muito falar sobre isso. A gente via tornados, terremotos, questões de dar natureza em lugares em outros países e hoje isso chega muito perto da gente, né, Murilo? Achei dos rios é mais... é constante, né? No Brasil, né? Realmente furacão, tornado, não é uma realidade nossa. Não passam por aqui, não, mas cheias esporadicamente, ou diria anualmente, é uma realidade, inclusive na Bahia. A gente tem cheias históricas aí ao longo da história da década de 70, década de 80, né, que deixaram um rastro fúnebre na Bahia. A natureza a gente não controla, né? Um homem tem uma tendência a querer racionalizar tudo, mas nem a nossa vida a gente consegue racionalizar e ser matemática, quanto mais a natureza, né? A gente é apenas mais um dentro desse contexto aí de biosfera. A gente é mais um, a gente não é dono, né? A natureza é muito maior do que a gente e é inconstante. Ela não é matemática, ela não é racional, né? É isso mesmo. Dito isso e pontuado aí essa situação triste que a gente vem assistindo aí no extremo sul da Bahia, no sul da Bahia, que atingiu também uma parte da Chapada de Amantina, você veio aqui contar pra mim a história dessa Chapada. Primeiro, vá do princípio aí. Por que despertou em você o interesse em buscar essa informação? E conte pra mim um pouco dessa história. Primeiro lugar, a Chapada nunca tinha sido um destino turístico, né? Quem é da Chapada de Amantina, as famílias que são da Chapada de Amantina, eu tive o prazer e tenho o prazer de me relacionar com muitas famílias da Chapada, a família Sena, a família Maciel, que estão me ouvindo, famílias enormes de lençóis, né? São quase a metade de lençóis essas famílias. E aí, eu passei a ter relações com eles a partir da década de 90, mas a Chapada nunca foi um destino turístico. Não tinha essa visão. E no final da década de 70, a Chapada passa às secretarias, às prefeituras, passam a tentar vender aquele produto. E meu pai, vai ser um dos primeiros forasteiros a abraçar a Chapada de Amantina, né? Meu pai é publicitário, Rômulo, já mora há muito tempo fora e há mais de 30 anos. E meu pai, nos idos do início dos anos 80, publicitário, trabalhava com cinema, enfim, pegou o filho dele lá, Murilo, no caso eu, e me levou na Chapada em 1984. Então, quando eu chegava para os meus amigos e falava, eu estou indo para Lençóis, era motivo de piada. Você vai para Lençóis, Lençóis, Travesseiro, não era próximo de Salvador, não se tinha uma empatia com Lençóis, era algo que ninguém imaginava o que era. E aí, o turismo começa a ser vendido muito no início da década de 80 e aí vai se constituir o Parque Nacional da Chapada de Amantina e hoje Lençóis como a capital do turismo na Chapada de Amantina e o seu entorno, Mucugei, Gatu, Andaraí, Palmeiras, Vale do Capão, Vale do Pati, é um destino imperdível para o mundo inteiro, você vai encontrar pessoas do mundo inteiro, você vai falar, vai ouvir, vai escutar vários idiomas, pessoas que vêm de todas as partes dos continentes, dos quatro cantos do mundo e às vezes não voltam mais, vão e ficam, abrem negócios, eu tenho amigos estrangeiros, enfim, é encantadora. E aí, meu pai me levou em 1984, não mora mais na Bahia, meu pai há muitos anos e eu peguei esse legado, me identifiquei, passei a mergulhar na Chapada Diamantina de cabeça ao longo do tempo, e fui adotado pela região, hoje eu tenho relações com pessoas de relevância para a história da Chapada, família Matos, família do Coronel Horácio de Matos, a gente sempre está perto, a gente desenvolve alguns trabalhos juntos de pesquisa e de cursos, a gente já fez cursos, eles me contrataram e eles promoveram um curso para a própria família sobre a biografia de Horácio de Matos, que foi talvez simbolicamente o maior coronel talvez do interior da Bahia, que já existiu, um dos grandes, que tem uma biografia fabulosa, Horácio de Matos, e aí o curso não terminou, eles me contrataram, a gente está fazendo alguns módulos e agora eles resolveram abrir para o público, e eu fui surpreendido, os primeiros foram para a família Matos, que tem braços em Mucogê, braços em Lençóis, braços em Piatã, muitos Matos moram fora do Brasil, e esse último eles resolveram ofertar e abriram para o público, e aí a gente colocou algumas postagens no Instagram e não parou de chover, e pessoas querendo se inscrever, foi pelo Google Meet, e eles conseguiram lotar o curso, é impressionante como as pessoas têm sede de água, têm fome de comida e têm sede de identidade, de se conhecer, de conhecer a sua história, eu recebi mensagem o dia inteiro, dia inteiro, gente de Andaraí, gente que mora em distritos, em vilas, que não mora na própria sede do município, e passei a ter relações, enfim, a Chapada me dá muito mais elementos do que eu dou para ela, então é um lugar realmente que eu adotei para mim. Dá para resumir rapidamente um pouquinho, claro que eu não vou te pedir o curso, até porque deve ser curso de horas, mas dá para você, porque fiquei curiosa em saber um pouco de Horácio de Marques, sobre ele, sobre a influência dele no interior da Bahia, sobre a influência dele na própria Chapada de Amantina, dá para dar uma pincelada rápida disso? Vou falar um pouco sobre a Chapada e a gente chega em Horácio, tá bom? Vamos lá. O que a história estuda? A história estuda a presença humana na Terra, a geografia vai estudar outros elementos, como da natureza, a história não, é essencialmente as relações humanas. O início da ocupação humana na Chapada de Amantina são por nações indígenas, a gente vai ter inúmeras nações indígenas ocupando a Chapada de Amantina, os Maracás, os Cariris, que não são os nossos daqui de Salvador e do Recôncavo, os famosos Tupinambás, ok? A gente vai conhecer a expansão marítima, as grandes navegações, os europeus chegarão aqui, mas inicialmente eles não vão ocupar a Chapada de Amantina, Portugal vai se limitar a ocupar o litoral do Brasil, que era mais fácil, no nível do mar, e o sertão, que é o deserto, desertão, esse deserto, sempre foi inóspito para os portugueses, lugar de onça, lugar de mato, de índios guerreiros e que não eram aliados, os Tupinambás foram aliados dos portugueses e esses índios da Chapada nunca foram, então a Chapada sempre foi intocável em relação a Portugal. As primeiras ocupações portuguesas na Chapada vai se dar na invasão holandesa, quando os holandeses invadirem a Bahia, posteriormente Pernambuco, haverá uma fuga e alguns vão ocupar a borda da Chapada Diamantina, eles não vão ter coragem de subir aquele maciço ali, aquela chapada, mas vai ser o início da ocupação ali portuguesa ou dos colonos nessa região. Enfim, o que é que vai acontecer? O Brasil vai ser dividido em capitanias hereditárias, para povoar, para desenvolver atividades, para gerar lucro, para garantir a posse, para afastar os estrangeiros, principalmente os franceses, e essas capitanias hereditárias eram muito grandes, eles vão doar seis Marias, que eram terras gigantescas, e a Bahia vai ser quase que de duas famílias. Durante séculos, a Bahia vai ter a Casa da Torre, a Casa da Torre tiveram o maior latifúndio da história da humanidade. Nunca na história do mundo uma família, um poder privado, particular, teve tanta terra. A terra dele ia de Praia do Forte até o Piauí, criando o gado. Essa era a terra da família Garcia Dávila, que é a Casa da Torre, que tinha comunicação com Salvador. Isso é uma outra história fabulosa. Embaixo, no Rio Itapicuru, começava no Rio Itapicuru, um rio que eu gosto muito, sempre estou lá em Rio Real, naquelas bandas, lá no Rio Itapicuru, começava a Casa da Ponte. E eles vão ter uma cismaria que vão se estender até a Chapada Diamantina, vai passar pelo Rio Paraguaçu. A presença portuguesa... Desculpa, deixa eu te fazer uma pergunta. Da última vez que você esteve aqui, você contou pra mim que Porto Seguro, Ilhéus, nada disso era Bahia, e foi agregado. Chapada sempre foi Bahia? Bom, a Bahia de Todos os Santos vai da Bahia de Todos os Santos, ela era muito menor, recortada, e chegava até o Tratado de Tordesilhas. Então, pegava uma parte da Chapada. Uma parte da Chapada... Então, a parte da Chapada foi Bahia, a outra parte foi agregada depois. Outras partes, a gente vai pegar em um outro movimento, que é de Pernambuco. O Pernambuco sempre vai ser uma capitania insurgente, rebelde. E aí, como forma de retaliação, o governo brasileiro vai dar algumas terras de Pernambuco pra Bahia. E em Pernambuco, você vê que o tamanho dela hoje é diminuta, e a Bahia é essa... Enorme. Enorme, né? Essa potência aí, geográfica. Então, a gente vai ter duas casas, a Casa da Torre e a Casa da Ponte, e eles vão começar essa ocupação portuguesa, coluna, na Chapada Diamantina, vão entrar em atrito com algumas nações indígenas, vão fazer alianças com outras, e a Chapada vai ter o seu início com criação de gado. A gente vai chamar essa família da Casa da Ponte, que vai ser dona dessas terras, de morgado. Morgado é uma espécie de Seis Maria, é uma casa com muito requinte de fidalgos, o Morgado, Guedes e Britos, que é a Casa da Ponte. Enfim, não tinha turismo algum, não existia turismo nem na Chapada, nem no mundo. Turismo é uma coisa recente, a partir das evoluções industriais, ninguém tinha tempo, nem dinheiro, nem a concepção de viajar pelo mundo pra passear. Isso é uma coisa extremamente moderna. E aí, o que é que vai acontecer? A Chapada vai mergulhar, durante muito tempo, nos braços dessa família, na criação de pecuária, mas a história da Chapada vai mudar com a descoberta, primeiramente, de ouro. Diferente do que a maioria das pessoas pensam, não foi diamante, o nome dela é diamantina, a gente associa a Chapada Diamantina aos diamantes. A gente vai ter a descoberta de ouro nas duas pontas da Chapada, lá em Jacobina, que é lá no norte da Chapada e no sul da Chapada em Rio de Contas. E aí vai ser construído uma estrada real que existe até hoje alguns resquícios e um turismo maravilhoso que não é tão explorado. Conhecer a estrada real, quem não queria conhecer as ruínas da estrada real que existem até hoje? Ligava a Jacobina até Rio de Contas. Posteriormente, vai ser descoberto os primeiros diamantes. Isso aí, no início do século XIX, em 1814, tem alguns historiadores que divergem quanto a esse local, Serra do Sincorá, Serra do Gagal, enfim. Até porque os diamantes não poderiam ser publicizados, porque o governo proibiu, o governo português quando a gente era colônia, proibia a exploração de particulares de diamantes. Então, a partir do momento que isso vai ser oficializado e você vai poder extrair os diamantes, vai atrair muito mais gente. E aí, a ocupação inicial vai se dar na Chapada Velha. não é nessa Chapada Turística de Lençóis, de Mucugê. Essa parte de Lençóis de Mucugê não era tão explorada. O que era explorado inicialmente, não como turismo, como forma de sobrevivência, é Brotas de Macaúbas, Chapada Velha, Barra do Mendes, que ainda não era Barra do Mendes, que pertencia a Brotas de Macaúbas, que é mais em direção a oeste ainda da Bahia, mais longe do que Lençóis, é depois de Seabra. e ali vai começar as ocupações principalmente de pessoas de Minas Gerais. As primeiras famílias que vão ocupar a Chapada Diamantina são pessoas que exploravam diamantes em Grão Mongól. Grão Mongól é uma cidade diamantina, que se chamava Tejuco, né? Então as pessoas de Minas Gerais vão migrar para a Chapada Diamantina com a descoberta de diamante em Chapada Velha. Outras pessoas irão de Rio de Contas e aí vai se estabelecer já um cisma político. Por quê? Porque você vai ter mineiros que eram considerados serranos, né? É o grupo político dos serranos contra o grupo político de baianos que vão começar a ocupar a Chapada. De onde vinham os baianos? Os baianos vinham de Rio de Contas que já tinha ouro, eles vão migrar para essa região de Chapada Velha, virão portugueses também para a região, né? Vai ter uma corrida, vai ter um rush, né? para a Chapada Velha e virão também gente do Recôncavo Baiano. O Recôncavo Baiano que sempre foi a potência, né? Econômica, política do Brasil e da Bahia vai começar a ocupar alguns coronéis, né? Que estavam empobrecidos, mas não sem poder, né? Interessante isso, você estava sem dinheiro, mas não sem poder. E alguns coronéis vão migrar para a Chapada para fazer fortuna. E aí vai começar a se estabelecer contendas, divisas políticas, brigas políticas na Chapada Diamantina a partir dessa ocupação. Bom, essa ocupação, ela vai ser uma corrida humana, né? Tentar a sorte, ó, vou tentar a sorte grande, vou bamburrear, bamburrear, jogar a sorte, tentar pegar uma batela, uma peneira e pegar um diamante, vou ficar rico da noite para o dia, tem essa ilusão do diamante. E mais tarde, mais tarde, em 1844, aí que a Chapada vai conhecer um frenesinho, uma febre nacional. Por que uma febre nacional? Porque distante de Chapada Velha vai ser descoberto um diamante de muito mais qualidade em Santa Isabel do Paraguaçu, que é hoje conhecida como Mucugê. Lá em Mucugê vai ser descoberto um diamante por Cazuza do Prado. Cazuza do Prado é considerado o primeiro homem a descobrir um diamante em Mucugê, na região de Lençóis, na região de Andaraí. Ele era negociante de diamante, talvez tenha sido o seu sobrinho que tinha descoberto, mas, enfim, foi trabalhando para ele. E aí a história da Chapada vai mudar definitivamente, né? Gente do mundo inteiro, eu tenho relatos de documentos de alemães que foram morar na Chapada, né? Escravizados viram para a Chapada, né? Junto com seus patrões, né? Gente do Recôncavo, do Nordeste, eu tenho relatos de pessoas que vão ocupar agora essa região de Mucugê e rapidamente Mucugê vai ser um polo, né? De gente ocupando. As pessoas que viviam na Chapada Velha vão migrar para Mucugê devido à qualidade do diamante, né? Lençóis que pertencia a Mucugê vai ser desmembrada. Lençóis pertencia a Mucugê? Lençóis pertencia... Antigamente... Eu estou aqui, gente, ele está falando, eu estou aqui no mapa da Chapada. É porque eu estou achando tão longe, Mucugê lá embaixo, Lençóis lá em cima... É perto. Para a Chapada é perto. Se você olha a Chapada Velha, ela muito... Não vai ter Chapada Velha, vai ter brotas de macaúbas. Mucugê e Lençóis se andando e vai se andando até hoje, né? Tem trilhas que levam Mucugê a Lençóis. Se você for pela estrada, você fica restrita a determinados caminhos, né? Mas se você for andando numa picada ali, numa trilha, é uma linha reta. Quanto tempo de caminhada? De tria depende do grupo. Ah, diga aí, um atleta faz quanto tempo? De Lençóis a Mucugê... Eu nunca fiz essa. Eu nunca fiz essa. Mas eu sei que você vai passar por Guiné. Guiné é o ponto de encontro. Andaraí. Andaraí está do outro lado, né? É. Eu acho que de Lençóis para Mucugê deve dar... Não sei se dá 12 horas. 12 horas? Pelo amor de Deus, Mourinho. Eu estou caralhando no... Você é doido. 12 horas, pessoal. É só isso. Depende da trilha. O Vale do Pati dura dois dias, três dias, quatro dias. Depende de onde você pega o Vale do Pati, né? É verdade. É verdade. Olha, pessoal, é o professor Murilo Mello quem está aqui comigo hoje. E a gente está conversando sobre a história riquíssima da Chapada Diamantina, tá? Se você perdeu aí o fio da meada, esse é o nosso tema de hoje. Nós não estamos falando especificamente da Chapada Turística, mas da história do surgimento da economia, da Chapada e tudo mais. A gente está tomando essa aula aqui com ele. Tem algumas mensagens aqui. Tem um ouvinte que pergunta se existe alguma referência bibliográfica que você indica para conhecimento mais aprofundado desse assunto. Tem. Tem várias, né? Tem principalmente sobre a biografia. O que foi mais escrito sobre a Chapada Diamantina foi a biografia de Horácio de Matos. Ele é o ícone, é o baluarte da Chapada Diamantina. Você pode ler Américo Chagas, né? Ele escreveu sobre Horácio de Matos. Eu tenho um catálogo lá para ele. Peça ele por gentileza entrar em contato comigo pelo Instagram. Aqui pelo Metro 1, Túlio diz Lara, avise a todos que Lençói já está tudo organizado. Algumas casas foram avariadas nos bairros mais baixos, mas foram somente perdas materiais. A cidade já está se enfeitando para as festas de final de ano. Está tudo lindo e com uma super decoração de Natal. quem diz é Túlio Saraiva. E ele diz aqui, o professor já cumpriu a promessa dele e veio tomar um expresso no Café do Mato. Só falta você. Abraços em todos, Túlio. Ô, Túlio, qualquer hora eu vou chegar para tomar esse café. Túlio é fantástico, amigo e irmão aí. Está sempre me ajudando. Saúde, um Feliz Natal. Joilton Reis diz, uau, que aula. Andressa Costa diz, professor, estamos assistindo, meus pais conhecem a Chapada e eu e meus irmãos vamos conhecer ainda nessas férias. Mandar um beijo aqui para Joilton Reis também, que dá bom dia e fala que eu estou certa, que as autoridades não dão a importância potencial turística que a Bahia tem, infelizmente. Arturo Martinez já chegando por aqui, desejando uma excelente semana. Ramon também já aqui com a gente. Eu vou para o intervalo comercial, eu estou com o professor Murilo Mello, a gente está aprendendo sobre a história da Chapada Diamantina e depois do intervalo ele vai continuar aqui contando para a gente um pouco dessa história. A galera quer saber mais detalhes sobre Horácio de Matos, mas ele vai contar, eu vou pedir aqui que ele faça isso. Até já, a gente volta já já. Você está ouvindo Metrópole Turismo, um voo direto, sem escalas, com Lara Kertz. O turismo levado a sério. A Rádio da Cidade Amor, carinho, atenção, gostinho de quero mais, perfeito, feito com o coração, incrível, irresistível, sabor de generosidade para fazer milhares de... Panendone Santa Dulce, o jeito mais gostoso de fazer o bem. Pare e imagine. Praia, mar, rede, trilha, natureza, paz. Não precisa ficar só imaginando. Tudo isso você encontra no litoral de Mata de São João. Praia do Forte, Embaçaí, Diogo, Santo Antônio e Saúipe estão prontos para receber você seguindo todos os protocolos de segurança. Vem, você merece ser feliz aqui. Prefeitura de Mata de São João. Desfrute da nova classe business da Aeroeuropa a bordo de nossas aeronaves mais modernas. Maior privacidade e conforto com assentos totalmente reclináveis. Uma cabine 60% mais silenciosa. Um menu de 12 estrelas Michelin de Martim Berassategui. Decida ir tão longe quanto quiser. Aeroeuropa, você decide. A Prefeitura convida você para um fim de ano com toda a luz para recomeçar. O maior Natal de rua do Brasil chega ainda mais especial com o novo ponto de visitação na Praça da Revolução em Periperi e o maior espetáculo de luzes, arte e inclusão. Acesse natal.salvador.ba.gov.br e agende sua visita para a Praça do Campo Grande seguindo todos os protocolos de saúde. Vem viver esse presente Prefeitura de Salvador. O que mais dá sentido às nossas vidas, às nossas lembranças, aos nossos sonhos, não é o que a gente vê, é o que a gente sente. E a gente sente o seu abraço de solidariedade em cada doação. Seja um doador de visão. Contribua todo mês com o valor que puder e ajude na manutenção do Centro de Reabilitação Visual do Instituto de Cegos da Bahia. A sua doação vale um novo futuro. Acesse institutodecegosdabahia.org.br e saiba como doar. No fim de ano, Atacarejo, você economiza mais. É só hoje, no Atacarejo. Peixe tipo bacalhau site 1kg 37,90. Linguiça calabresa seara 1kg 18,89. Açúcar cristal bela 1kg 3,48. Feijão carioquinha popular 1kg 4,88. Suco integral campo largo 1.350 ml 9,78. Multiuso veja 500 ml 3,95. Toalha de papel capriche com 100 folhas 2,48. Ofertas válidas dia 13. Atacarejo, o menor preço da Bahia. Alegria, alegria. Respeitável público, o universo mágico do circo tomou conta da Costa do Sauípe. Espetáculos, performances acrobáticas, paradas natalinas e oficinas interativas vão proporcionar experiências inéditas para toda a sua família. Natalize, se encante e colecione momentos inesquecíveis. Acesse costadosauípe.com.br e garanta a sua viagem. Costa do Sauípe, alegria de cara nova. Hospedagem segura, protocolos homologados pelo Incor. Agora, a fábrica de bolo Voalzira, o melhor bolo de Salvador, além do Maxi Atacado da Bonocor, bom preço, Vasco da Gama, abriu uma nova unidade no Maxi Atacado dos Mares. Bolos a partir de 15 reais. Venha nos conhecer e pegar o seu bolinho em uma das nossas lojas, pedidos também pelo iFood. Fábrica de Bolos Voalzira, o melhor bolo de Salvador. Você está ouvindo Metrópole Turismo, um voo direto, sem escalas, com Lara Kertz. O turismo levado a sério. Agora são 10 e 36, Lara. Está baixinho, viu, Claudinho? Quase eu não vi que chegou. Olha, galera, voltamos com o Metrópole Turismo. A gente está aqui hoje com o professor Murilo Melo. Ele é professor de História das grandes escolas aqui da cidade. E hoje ele está conversando com a gente sobre a história, nua e crua, da Chapada Diamantina. Volto a dizer que a gente não está falando da Chapada hoje como destino turístico potente que ele é. E eu costumo dizer sempre aqui, quem quiser encontrar Deus, olha para dentro, mas vai na Chapada. E quem quiser também respirar o ar mais puro da vida, aquele momento de pausa na vida que a gente, todo mundo precisa e merece. E agora, com essa pandemia mais ainda, a Chapada também é o lugar. E eu ainda costumo dizer, toda vez que eu falo da Chapada, é que se você for esperto, minimamente inteligente, não morra. Especialmente se você for baiano, não passa dessa vida sem ir lá. Aí você pode ir onde você quiser. Pode ser Mucuge, pode ser Andaraí, pode ser Igatu, pode ser Lençóis, pode ser o Capão, pode ser o Pati, mas vá, não deixe de ir. Porque a Chapada Diamantina é uma conexão com o universo, uma conexão com o que mais sagrado você acredita. Eu sou uma fã, tem muito tempo que eu não vou, mas eu sou assim, um entusiasta do destino, como destino turístico mesmo, e acho mesmo que é uma noção de conexão com o sagrado, com o universo, com o Deus, no meu caso, que acredito em Deus. Enfim, já levei meus filhos, é um destino que cabe crianças, é um destino que cabe idosos. Não é um destino de atletas, não é um destino só de ecoturismo, é um destino de contemplação, de repouso, de descanso também. Para quem quer fazer grandes trilhas, é o melhor lugar do mundo, mas para quem quer também contemplar, para quem quer tirar uns dias para descansar, tem internet também lá, viu? Aquela história de que você fica completamente desconectado, é só em alguns lugares, mas nos destinos tradicionais, você tem condição de tudo, mas também de uma conexão e de uma ligação muito especial. Então, não deixe de prestigiar esse lugar, não. Mas, hoje o assunto é a história. A história desse lugar, que o professor Murilo está aqui dando um show para a gente, a galera está aqui comentando no YouTube, que aula maravilhosa, Murilo está dando show, enfim, ele está aqui contando para a gente a história da essência da Chapada Diamantina, e ele citou Horácio de Matos como o principal nome dessa região. E aí o povo está aqui, conta mais sobre ele, fala mais sobre ele, quem foi ele, cadê ele, quanto tempo ele viveu, o que ele fez, por que ele foi tão importante, e essa é o que a galera quer saber. Vamos lá, vamos lá. A gente tinha parado, o professor sabe onde parou sempre, né? É, sempre. A gente tinha parado na divisão Mucogelo em Sóis, naquele rush, naquela corrida. Vamos falar de Horácio, né? Não tem como a gente falar da Chapada Diamantina e não falar dessa figura aqui, tão importante, que é Horácio de Matos, né? Quero até deixar um abraço enorme, tenho certeza que ele está assistindo a gente, que é o filho de Horácio de Matos, né? Seu Horácio Júnior, no qual que eu tenho o prazer de sempre tê-lo participando dos cursos que eu dou sobre a Chapada. Seu Horácio, Tatiana, Matos, um beijo bem grande para vocês dois. O Horácio, ele nasce em Chapada Velha. Para quem está acompanhando o programa desde o começo, não existia uma ocupação efetiva em Mucogelo, em Sóis, nem em Palmeiras, nem em Andaraí, ou em Seabra, né? Tampouco. A ocupação se dá em Brotas de Macaúbas, na Chapada Velha. E Horácio de Matos vai nascer no final do século XIX, em 1882, na Chapada Velha, pertencente a Brotas de Macaúbas, na fazenda Capim Duro. Se nascia em fazenda antigamente. Não se nascia em hospital, nem em grandes centros. Se você olhar hoje, a população de Salvador, poucos vão ter tataravós de Salvador. A gente vinha do interior. E Horácio vai nascer numa fazenda, vai ter como grande chefe do clã de Matos, o tio dele, tio Clementino, que era aguerrido, articulado, político. E aquele menino, Horácio de Matos, vai tentar a vida. Ele vai começar a trabalhar com garimpo. Ele vai perceber com o seu feeling, né? Que a Chapada Velha já não tem aqueles grandes diamantes. E ele vai tentar a sorte em Piatã. Ele vai tentar a sorte em Ventura. Ventura, depois de ir pra Piatã, depois de ir pra Olhos d'Água do Seco, que é um outro lugar que ele vai morar ainda menino. Ele vai tentar no Ventura, que fica em Morro do Chapéu. E lá, em Ventura, ele vai trabalhar numa loja, né? Que vende tecidos finos, tal. E vai começar a comercializar, não diamante que a gente conhece, esse diamante clássico. Ele vai comercializar um diamante negro, que é o carbonato, que servia pra fazer ponta de broca e pra furar túneis, né? pra furar rochas. Vários túneis do mundo serão construídos com ponta de broca da Chapada Diamantina, que era o único lugar do mundo que tinha esse carbonato. Então, se você já foi em Paris, canais, os canais mais importantes do mundo foram feitos com a ponta de broca da Chapada Diamantina. Quando o Horácio nasce, o diamante já tinha dado uma queda. mas o Horácio vai dar uma sorte e a gente vai descobrir esse carbonato. A gente sempre soube da existência do carbonato, mas não sabia a importância dele. A gente encontrava aquele diamante negro e jogava fora. Não tinha o menor valor. A partir do momento desse desenvolvimento industrial, dessa construção de túneis, dessa construção de metrô, vários metrôs da Europa vão ser construídos com o nosso carbonato, o Horácio vai tentar a sorte e ventura e lá ele vai começar a trabalhar numa loja, vai começar a comercializar além de trabalhar na loja, esse carbonato e ele vai conhecer um homem que vai contribuir para a mudança na sua vida. Horácio é o maior nome da Chapada, simbolicamente, mas ninguém faz nada sozinho. Ninguém nunca fez nada sozinho na história. Horácio vai ter um secto, inúmeros de pessoas que vão confiar neles, pessoas com mais poder aquisitivo, outras famílias. Naquele tempo, os matos ainda não eram os matos que a gente conhece hoje. Os matos eram de Chapada Velha, da região mais antiga. Seu Clementino não tinha tantas posses e Horácio é que vai contribuir para elevar ainda mais a importância política dessa família para a Bahia e para o Brasil. Horácio vai ter um destaque nacional. O que vai acontecer? Lá em Ventura, Horácio vai conhecer Dias Coelho. Dias Coelho é o coronel negro. Eu estou falando aqui do início do século XX e do final do século XIX. Uma Bahia extremamente preconceituosa e racista. A gente vai ter um coronel, uma exceção, que é o coronel negro de Morro do Chapéu. E ele é fantástico, é o coronel pacífico, é o coronel que investe em educação, é o coronel, vai ser o homem mais rico da Chapada, o coronel negro de Morro do Chapéu. E ele vai apadrinhar Horácio de Matos, vai ver naquele menino, naquele jovem, um grande homem, um grande potencial, um homem pacificador, um homem que quer construir uma história. E aí o que vai acontecer? Ele inclusive vai comprar uma patente de tenente coronel e vai dar para Horácio de Matos. Quem vai dar a patente porque você tinha que fazer as pessoas que tinham um alto poder aquisitivo ou que iriam ter uma alta influência política, uma maneira de você conseguir esse respeito era ter uma patente na Guarda Nacional. E aí Horácio vai ganhar essa patente com o Dias Coelho. E aí o que vai acontecer? Horácio vai viver no Ventura, vai passar a ser tenente coronel, apadrinhado pelo coronel negro, mas a nossa vida é um eterno devia, as coisas mudam. Lá na Chapada Velha, seu tio Clementino está morrendo. E aí ele chama Horácio de Matos para voltar para a Chapada Velha para assumir esse poder da família. Que esse poder estava um vácuo de poder com a morte de Clementino. E Clementino fala do respeito que ele tem por esse menino, que ele era jovem, mas demonstrava toda essa capacidade de ser pacificador, de ser articulado, de ser corajoso. Horácio era um menino muito tímido. E aí ele volta para a Chapada Velha, vai assumir alguns negócios da família. E aí ele vai começar a se destacar politicamente na sua região em Chapada Velha. Junto com o Militão, com o Militão Coelho, com o Militão Rodrigues, que é um chefe de Barra do Mendes, que era inimigo mortal de Clementino, que era o tio dele, uma das primeiras coisas que vai acontecer quando Horácio passar a ter essa primazia na família é estreitar as alianças com o Militão Coelho. Então ele começa a ser respeitado como pacificador. E aí Horácio começa a se tornar um homem respeitado por conseguir fazer alianças, vai fazer essa aliança com o Militão. Só que essa aliança não vai durar tanto. Horácio vai ter muitos irmãos, ele era filho de seu Quintiliano, que em Quintiliano era o pai de Horácio, descendente de português, os antepassados de Horácio, o bisavô de Horácio vem de Portugal, são dois irmãos que vêm de Portugal, os irmãos Matos, e vão começar ocupando lá aquela região de Santo Inácio, que a gente falou, de Chapada Velha. O que vai acontecer? Horácio, que tentou fazer ter um período de paz a partir do momento que ele assume esse poder da família Matos e da região, vai ser interrompida essa paz com a morte do irmão dele, Vitor. Vitor era um sujeito de um temperamento forte, que quando bebia tem alguns assassinatos nas costas, algumas brigas, e aí Vitor vai ser assassinado por alguns capangas, Juvenal Cuscuz, vai assassinar Vitor com outros, a mando de alguns coronéis da região. e Vitor vai procurar um abrigo em Seabra, e Seabra não era, quem conhece Seabra, a sede de Seabra não é onde é hoje, hoje é no Cochó, antigamente Seabra, a sede era no Campestre, e tinha um coronel Manuel Fabrício que vai dar abrigo a Juvenal Cuscuz, e aí Horácio vai exigir um respeito à lei, que ele entregasse Juvenal Cuscuz, que tinha matado seu irmão, ele se recusa a entregar, que era uma cultura do sertão, a Chapada, e aí ele vai, as autoridades dada farão, inclusive ele vai rasgar uma precatória em praça pública, Manuel Fabrício, o coronel lá de Seabra, e isso vai, Horácio vai perceber que é impossível você fazer justiça através do Estado, através das leis, a gente está falando aqui do início do século XX, o Estado no Brasil tinha uma alta concepção, ainda mais na Chapada Diamantina, que era um lugar distante do centro, a Chapada era um... o Estado não se fazia presente de uma maneira significativa na Chapada, a lei ali era a lei feita pelos homens, pelos coronéis, então Horácio vai perceber que vai ter que invadir o Campestre, e o cerco vai demorar 42 dias, isso é um capítulo fantástico, o cerco do Campestre é um capítulo fantástico, enfim, Manuel Fabrício vai resistir, o governo vai enviar homens daqui de Salvador até a Chapada para selar paz, né, e militão, aí essa contenda aí com o Manuel Fabrício vai se acalmar, ele vai prometer entregar a Juvenal Cuscuz, e ele não vai prometer, mas nunca vai cumprir, né, ele vai deixar a Juvenal Cuscuz ser solta, e aí Horácio vai ter uma nova disputa com ele, vai invadir de novo o Campestre, né, enfim, essa disputa com o Manuel Fabrício vai acabar, depois ele vai ter uma disputa com o grande militão lá de Barra do Mendes, militão sempre sonhou ser intendente de Brotas de Macaúbas, né, Barra do Mendes é muito próxima de Brotas de Macaúbas, e a população nunca, de Brotas, nunca teve, é, nunca quis ser comandada por militão, já que ele era de uma região, de um lugar que não era de Brotas, né, ele era do Jordão, ele era de Barra do Mendes, e aí vai ter um outro capítulo, a história de Horácio de Matos parece um drama, uma história épica, a gente vai vendo personagens, né, adentrar na sua vida e ele superar através de pacificação, ou através de guerra mesmo, a gente tá falando aqui do início do século XX, né, apesar dele ser pacificador e da escola do Coronel Negro, ele vai, vai se, se meter em batalhas que vão marcar a sua vida, então depois de batalhar com o Manuel Fabrício, ele vai batalhar com o militão que vai tentar invadir Brotas e Horácio como aquele menino que tava se constituído como homem forte, como homem e que conseguia garear pessoas ao seu redor, ele vai começar a combater militão, né, até que esse cerco, a cidade de militão vai durar quase cinco meses de cerco, a cidade vai existir, a fome, a sede, militão vai existir, até que depois de cinco meses o militão vai embora, né, vai pra, pras terras de Franklin, que é um outro coronel que está nas barrancas do São Francisco e Horácio termina sendo o grande nome da Chapada Velha, mas sempre inimigo de Salvador, o governo da Bahia que naquela época era de JJ Seabra sempre teve como aliado o militão e nunca teve o Horácio de Matos e nunca o governo de Salvador que tem muito mais poder o governo do estado da Bahia vai conseguir derrotar o Horácio de Matos, é incrível isso, mesmo não sendo apadrinhado pelo governo, Horácio nunca vai ser derrotado pelo governo porque a Chapada é um terreno inóspito, você guerreando a Chapada é diferente, você não está guerreando no plano, no litoral, você está guerreando com barrancas, com barreiras, com esconderijos, com pedras, né, então o que vai acontecer depois de ele guerrear com o militão, Horácio vai se tornar uma lenda na Chapada e um grupo de coronéis daqui de Salvador velhos coronéis capitaneados por Rui Barbosa não aguentavam mais a oposição feita por JJ Seabra, Seabra é um homem que vai fazer sua carreira política fora da Bahia, já que aqui na Bahia não tinha espaço para Seabra, ele vai ser ministro da República, pouquíssima gente sabe que Seabra foi ministro da República e através do poder federal, Seabra chegou ao poder, e sempre inimigo de Rui Barbosa, de Horácio de Matos e aí Seabra vai governar através de um ataque a Salvador, isso aí daria uma história fantástica aqui para a gente, a gente falar no dia que Salvador vai ser bombardeada, inclusive o Palácio Rio Branco que está ali em cima do elevador Lacerda, à direita, onde morou Tomé de Sousa, foi bombardeado, Seabra meteu uma bomba para lá para dentro, destruiu uma biblioteca, é um capítulo, hoje tudo que passou se torna fantástico para a história, a história não está aqui para fazer juízo de valor do passado, isso é um anacronismo. Mas você sabe que esses dias eu fui falando com parênteses sobre esse tema, esses dias eu fui fazer um city tour no Pelourinho com o professor Roberto Pessoa e ele me contou sobre esse bombardeio no Palácio Rio Branco e ele disse, e ele me falou do Palácio Rio Branco e me falou de uma igreja que tem atrás da prefeitura, perto da cruz caída, foi derrubada, que ele disse que aquilo ali também sofreu um atentado antigo. E ele explicou para mim que como tudo tem um lado positivo, por conta desses ocorridos, Salvador foi uma cidade que foi tombada depois desses acontecimentos e portanto o legado que ficou é que hoje já não se pode mais mexer no patrimônio, em função dessa ação que foi tomada, especialmente nessa igreja atrás da prefeitura, não sei exatamente que igreja é aquela, mas que está colada ali com a praça da cruz caída. A cruz caída simboliza que ali existe uma... Aquela igreja foi derrubada para dar vazão a Nova Salvador. A gente tem que mergulhar no tempo sempre para entender. Igreja da Sé, o pessoal está falando. O que está acontecendo? Em 1912, quando Seabra assume, Salvador estava... tinha perdido o bonde da história. Salvador tinha perdido o bonde da história, estava em crise e Seabra prometia essa modernidade e ele vai mudar os traçados, vai mudar o plano da cidade de Salvador, vai construir uma avenida fabulosa que é a Avenida 7. Para quem não sabe, o corredor do Vitória é a Avenida 7. A Avenida 7 vai ligar a antiga Salvador, o Pelourinho até a Barra. E aí é uma outra história só para a gente falar sobre a Barra que é fabuloso. Outro capítulo. Bom, Murilo, deixa eu voltar aqui que o nosso tempo já estourou e o pessoal está aqui super empolgado mandando mensagens. Deixa eu te fazer algumas perguntas. Tem um ouvinte aqui que diz o seguinte, Luiz Matos, excelente entrevista e isso reforça os meus parabéns à gestão municipal de Lavro de Frentas que tem se empenhado pela melhoria da cidade e a atração de investimentos para o turismo regional. Chapada forte, diz Luiz. Lara, você disse tudo sobre a Chapada, é um destino maravilhoso, nunca tinha ido, passei dez dias no Capão com aquelas trilhas maravilhosas, o pastel de jaque, o café colonial, uma beleza natural compensadora. Verdade, Márcio. E tem um ouvinte aqui chamado Virginiano que ele pergunta em que gestão municipal atentou-se para o potencial turístico da Chapada Diamantina. Pois é, a Chapada Diamantina é um universo, é enorme. Digamos que simbolicamente a cidade que iniciou isso foi o final da década de 70 em Lençóis. Lençóis? Lençóis. Final da década de 70 em Lençóis. Hoje a principal economia da região é o turismo? É o turismo, é o turismo. E com o nosso trabalho, levantando a história da Chapada Diamantina, a gente está levando para o turismo e para as prefeituras uma nova forma de turismo, que é o turismo histórico. E a gente do mundo inteiro querendo conhecer a história da Chapada, a essência da Chapada. Sim. E a gente tem também aquela coisa do café que é muito forte, né? O café recente. O café. E agora o vinho, né? Mucugei é uma região despontando para o vinho. Mucugei está aí, né? Na parada, mostrando... São famílias que vieram do sul recentemente, na década de 80, a família Borré. E aí iniciaram a batata, principalmente. Você vai em Mucugei hoje, Mucugei, todas as casas de Mucugei são pintadas, são bonitas, são dignas. Eu me lembro daquele cemitério bizantino que tem ali lindo. Eu estive em Mucugei na década de 90. A Mucugei era destruída. Eu estive com o Tássio, que é filho de Horácio. Conheço dois filhos de Horácio. Pessoalmente. É uma felicidade. O Tássio me recebeu na década de 90. Eu, jovem estudante. E a cidade era fantasma, a Mucugei. A família Borré, com a plantação de batata, com a plantação do café. Eu estive em Mucugei num passeio de escola nessa por aí, viu? Eu era a oitava série, primeiro ano, no máximo, acho que eu era a oitava série com o professor Fernando de Geografia. Que legal. Lá do Colégio São Paulo. E era isso aí que você está dizendo. Acho que só tinha uma pousada na cidade. E a gente, me lembro perfeitamente, a gente fazendo uma visita, subindo aquele cemitério bizantino para ver a Mucugei de cima. Mas a cidade era assim, seja bem-vindo, volte sempre. Sabe? Um negocinho, aquele centrião ali, aquela aveninha ali. E eu já não sei mais como é que está, porque depois dali eu só fui mais uma vez. A cidade está totalmente diferente. E dizem que os hotéis, eu quero até pedir a Vanessa, eu quero entrevistar essas pessoas que estão aí trabalhando com esse turismo, esse enoturismo na região de Mucugei. Fausto Franco, inclusive meu amigo, tem ido frequentemente lá. E ele tem trabalhado com investidores portugueses, inclusive, que estão investindo em hotéis boutique, está super valorizado. Eu estive em Mucugei no passado, tinha tempo que eu não ia em Mucugei, sempre vou para Lençóis, ou para o Capão, Seabra também, andar aí. Está aí uma programação que a gente pode pensar, Francisco, viu? Para os meninos agora em janeiro, nas férias, quem sabe passar uns dias em Mucugei. Muito bom. Mara está perguntando se essa entrevista fica gravada. Sim, não só essa, como todas as demais entrevistas da gente ficam gravadas aqui no YouTube. É só você botar Metrópole Turismo e o dia de hoje o título está aí, professor Murilo Melo. Era bom, por idade, se ainda der tempo, você colocar aí a história da Chapada Diamantina para poder situar as pessoas na busca. Frutas como amora, framboesa e morango, diz Murilo Simões aqui. As bancas de frutas da Joana Angélica estão repletas de frutas vermelhas da região de Mucugei. Meu colega Murilo, historiador. Está aqui, mandando um abraço para você, enfim. Na região de Mucugei, hoje, existem vários atrativos como o projeto Sempre Viva. As pessoas estão aqui comentando muito. Aula maravilhosa, estou encantada, amando, o professor tem que voltar, enfim. Muitas pessoas aqui agradecendo, parabenizando, mas infelizmente o nosso tempo é curto e eu quero dizer que o professor, esse curso que você falou aqui algumas vezes, esse curso está ativo, quem quiser aprender mais sobre essa e outras histórias que você conta, tem algum canal, algum lugar que a gente pode divulgar para as pessoas se inteirares sobre os cursos? Tem o meu canal de história, né? O canal de história é Murilo Melo História. No Instagram? No YouTube? No YouTube. O canal do YouTube Murilo Melo História tem o meu Instagram. Murilo Melo com dois L. Murilo Melo História também. Eu sempre trago coisas da Bahia, né? Das regiões da Bahia, histórias da Bahia. O curso a gente faz uma vez por ano, começou na pandemia. Foi um... Eu tomei um susto. Eu falei, ah, vamos montar esse curso? Vamos. E aí, prefeituras me procuraram, esgotou o curso, foi pelo Google Meet, tinha um número X. No ano que vem a gente fará de novo, acho que em março, em abril. Aí você vem contar aqui para a gente sobre o curso e a gente vai divulgar aqui para você. Muito bom, olha, eu volto amanhã, viu? Eu passei do tempo aqui, mas a história sempre nos pega. Essa semana eu estava conversando com meu filho sobre isso. Meu irmão, preste atenção, sua mãe não ouviu o conselho da mãe dela. Não sei se você vai ouvir o meu, mas eu vou deixar registrado. Não desvalorize essa matéria. Porque tem umas aí que eu vou contar, não valeu, que eu não vou contar, que para mim não tem muita função. Assim, para que eu fui aprender isso? Claro, foi a minha área de atuação na vida, né? Para os médicos, enfim, as químicas e as físicas da vida podem fazer função. Para mim não fez. Não serviu para nada. Ô, Jesus Cristo. Mas história, para qualquer ser humano, é de fundamental importância. Não tem como a gente aprender o presente e o futuro sem a referência do passado. E eu trago tanto professor de história aqui para fazer a minha culpa. Porque quando eu estava na hora de aprender, eu estava querendo filar a aula para brincar, entendeu, Murilo? Não valorezei. Você já está mestre. Eu tinha professora de história dentro de casa. Minha tia Mônica é professora de história. Eu acho que por isso eu acomodava também. Ah, eu não vou prestar atenção aqui não, aqui em casa eu me resolvo. Não faça isso. Aprenda a sua matéria. Valorize as matérias que os professores mostram na escola. História é uma matéria de suma importância. Não dá para compreender nada sem aprender história. E com o sogro que eu tenho que é uma biblioteca ambulante, o cara conhece tudo de tudo, lê tudo de tudo, cinco livros simultaneamente. Às vezes eu passo até vergonha, mas deixa eu ir embora, viu? Eu volto amanhã, viu, Cláudio Sacramento? Dez horas em ponto, esperando vocês aqui. Murilo, obrigada. E volte muito, volte muito em 2022, cheio de você por aqui. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Mandar um salve para os meus amigos da Chapada, para a turma que estava ouvindo a gente aí. Muito obrigado, viu? Joia, até amanhã. E assim que o curso sair, segundo curso, eu estarei aqui. Massa, um beijo para vocês, fiquem com Deus, até mais. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir Metrópole Turismo, o turismo levado a sério.